Muito bueno, vamos dar continuidade então a nossa calculadora, certo? E a gente vai fazer aqui o seguinte, já temos nossa calculadora aqui, temos que fazer funcionar agora, né? Como é que nós vamos fazer funcionar? Pessoal, a gente vai pegar o nosso arquivo principal do Java e é aqui que a coisa agora começa a ficar interessantíssima, certo? Só deixa eu colocar aqui, de aulas Neri, beleza? Format com, ok, está aqui colocado 100%. Pessoal, como é que nós vamos fazer isso aqui? Muito simples, tá? Então veja que aqui nós importamos aqui. Aqui, pessoal, é o seguinte, veja que aqui eu falei, falei de widgets, widgets, widgets e tudo mais. Se tu quiser manipular isso aqui lá pelo Java, certo? Você vai ter que importar, então, essas bibliotecas do Android, certo? Para você poder manipular essas widgets diretamente pelo Java. Então, eu tenho aqui o widgets, onde que está? Ah, claro, Android primeiro, né, meu filho? Android.widgets, está aqui, ó. Widgets. Se tu colocar um ponto aqui, ó, olha que vai aparecer, TextView, ou seja, aquilo que a gente utilizou lá, Ah, botão, checkbox, está vendo? Aqui, ó, date picker. Tudo aquilo que a gente utilizou lá, tu pode estar utilizando aqui também, certo? Então, vou botar um asterisco aqui de uma vez. Eu também vou importar aqui a view, para que eu possa estar manipulando isso. Então, Android, Android.view, aqui. Veja, então, que aqui eu tenho tudo que eu posso estar manipulando, display, enfim, tem tudo, a parte de menus, que eu posso estar visualizando a orientação, ok? Ok, então, vamos colocar aqui um asterisco, beleza. Feito isso, claro que está dando uma mensagenzinha, porque eu não estou usando, ó, ainda não usei elas, mas tudo bem. Agora, veja que aqui, pessoal, nós criamos, então, vamos ver quais são os textos que a gente utilizou. Um para o número 1, outro para o número 2, e outro para soma, certo? Para resultado, no caso, que ele vai imaginar o resultado de quando eu clicar no botão somar. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar, então, um text, um edit text aqui, ó, para cada um deles também lá no Java, certo? Vejo que se tu olhar aqui, ó, dentro do idget, aqui, ó, vamos colocar edit, ó, tá vendo aqui, edit text? Vejo que esse edit text, ele tem aqui dentro, certo? Então, está ali ele, certo? Vamos colocar um asterisco. Então, eu posso estar criando uma variável aqui, para usar ele sem problema nenhum, tá ok? Então, vamos lá. Simplesmente, então, um edit text para cada um deles, do Android, perfeito. Vamos colocar, então, para o número 1, para o número 2, certo? E para o resultado. Então, eu sempre faço assim, os meus cursos, já perceberam? Eu coloco, por exemplo, edit text, ET, edit text, e daí, então, o meu número 1, então, número 1, certo? Vou criar também o edit text para o número 2, número 2, e também o edit text para resultado, ok? Então, eu já criei aqui, as minhas variáveis aqui, uma para cada uma delas. Vejo que agora já assumiu aquela observação do idget, por quê? Porque eu estou utilizando aqui, estou criando aqui na minha classe, usando o edit text que pertence a uma biblioteca aqui do idget, tá ok? Beleza. Então, fiz isto daqui, qual que é o meu próximo passo, pessoal? Então, aqui dentro, depois desse meu R, layout, main aqui, então, agora, eu vou dar continuidade, certo? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer com que essas minhas variáveis que eu coloquei aqui, ET, número 1 e número 2, elas recebam os valores vindos daqui, certo? Eles vão receber os valores vindos daqui, veja que cada um deles tem um campo aqui, tá vendo? Eles têm aqui uma categoria e o número 1 e o número 2, então, eu tenho que fazer com que eles recebam esses valores. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Bom, o ET, número 1, número 1, eu vou fazer com que ele receba, pessoal, olha só que eu vou fazer um cast aqui para edit text, veja, isso aqui é um cast, já expliquei as aulas de Java orientado a objetos, né? O que é o cast, uma conversãozinha. E agora, pessoal, eu vou usar literalmente o R para que eu possa estar localizando, certo? Veja que eu tenho aqui o número 1, dentro de cálculo o número 1. Veja que tudo isso aqui, as alterações inseridas, é criado automaticamente aqui dentro da minha classe R, certo? Isso aqui é criado automaticamente, você não pode modificar, como eu já ensinei para vocês. Então, eu vou fazer com que ele busque, esse aqui vai ser o meu elo de ligação entre a minha classe principal Java aqui com o XML, certo? Então, o R que vai fazer esse meio de campo, digamos assim, para que eu possa estar, que ele consegue estar intermediando, então, o Java com o XML, tá ok? Beleza, então, olha só que interessante. Eu vou encontrar, tem um método chamado findViewById, certo? Veja que ele já importou aqui automaticamente, certo? Já coloquei aqui, findViewById, ou seja, ele vai localizar aqui dentro do MyXML, pelo ID, veja que nós temos aqui o cálculo número 1 e cálculo número 2 e cálculo resultado, certo? Só quem vai fazer isso aqui é a minha classe R, certo? É através da classe R que eu faço. Então, você vai colocar o R, ponto. O que nós temos lá? Nós temos lá um cálculo, certo? Veja que nós criamos aqui um cálculo, olha aqui, cálculo, estão vendo? Cálculo número 1 e cálculo número 2, uma espécie de categoria, certo? E agora, eu vou colocar, então, o número 1, certo? Está aqui ele. Beleza, pura! Já está feito, ponto e vírgula. Já vou salvar ele aqui. Então, estou pegando aqui, esse ET número 1 está recebendo, tá certo? Veja que ele é um tipo texto, certo? Está recebendo, já convertendo aqui, o conteúdo através do método findViewByID localizado lá, através do R, lá no MyXML, vai retornar, então, o número 1 digitado, ou seja, que o usuário digitou, certo? Mesma coisa eu vou fazer para o número 2, certo? Mesma, mesma, mesma coisa eu vou fazer para o número 2. Então, aqui vai trazer o número 2 e vou também já fazer para o resultado aqui. ET, resultado, ponto, resultado. Perfeito! Show de bola, né? Muito fácil, muito fácil. Provavelmente, muitos de vocês vão estar dando risada de ver a facilidade que é esta integração. Então, pessoal, o que nós vamos fazer na nossa próxima videoaula? A gente vai, então, inserir o botão, certo? E aí, trabalhar com eventos. Opa, finalmente, a gente vai estar trabalhando com um evento, ou seja, uma função que vai executar alguma coisa mediante um clique do mouse, por exemplo, lá no botão somar. Então, isso a gente vai fazer na nossa próxima videoaula. Então, já deixa eu aproveito aqui e mando um abraço aqui para o outro aluno que quer participar dos vídeos, que é o Adair Sebastião de Oliveira. Deixa eu só apagar isso aqui, porque isso aqui não interessa para nós. É o Adair Sebastião de Oliveira, que eu sou também através do YouTube, quer aparecer nas videoaulas. Só que não mandou a foto, né, seu Adair? O que é isso, tio? Ele é de Firminópolis, de Goiás. Assisti as videoaulas de lógica e programação e Java com NetBeans. E agora fiz o pedido de Java atualizado. Estou gostando muito e ainda vou adquirir outros. Bom, beleza. Um abraço, então, aí ao Adair Sebastião de Oliveira, de Firminópolis, Goiás. Até mais e tchau!